Fala rapaziada, aqui é o canal Envolve Corte, o canal que traz os melhores cortes referentes ao mundo da música. Nesse vídeo eu vou estar trazendo pra vocês uma parte da entrevista de Jovem Dex lá no Nuva, pro podcast, onde ele fala que se você quiser estourar na música, basta você fazer isso. Bom, já se inscreva no canal e deixe seu gostei. E se possível, deixe um comentário do que você achou do vídeo. Eu vi que você estava falando também que no lançamento do seu álbum teve uma dificuldade do povo colar, fazer feat e tudo. Teve? Até hoje, mano. É difícil, né? Até hoje, tá ligado? Tipo, mano, eu até postei uma vez no Instagram, os caras falaram como é que faz pra virar e tal nesse mundo aí da música. Eu peguei e falei, seja falso. Verdade, né? Mano, eu não sou hipócrita não, mano. A gente só se fode, a gente quer bonzinho, né? Eu não sou hipócrita. A cena da música é falsa, tá ligado? É um business ali. Esse meio todo, eu acho que é assim, né? Esse meio todo, mano. É o jogo de interesse, né? Tudo, tudo. Tu não vai achando que há a sua vida normal ali, que você vive com a sua família, com os seus amigos ali da rua. Que, tipo, ninguém tem nada a te oferecer. Tu também não tem nada a oferecer à galera, tá ligado? Todo mundo tá ali, a vizinhança, porque se gosta, tá ligado? Se conhecer, se gosta. Aqui, mano, já é crocodilo engolindo cobra, engolindo cobra, tá ligado? É isso mesmo. Caralho, eu vou estar com ele ali, porque ele é mais famoso, ele tem alguma coisa a me oferecer. Engajamento duplo, né? É, não vai achando que é só a vida real, não, pô. Tá ligado? Aqui é um bagulho que é fictício, tá ligado? Todo mundo tá aqui, ninguém... Tipo, a galera... Quando eu estourei, mano, quando eu tava no meu age, a galera só faltava chupar meu dedo do pé, pô. Tá ligado? Só que eu sempre fui eu, mano. Eu sempre tive o meu jeito, assim. Você sempre, você nunca mudou, né? Da onde eu vim, eu não posso confiar em ninguém. Eu aprendi isso. Da onde eu vim, se eu confiasse nas pessoas, eu ia acabar lá no fundo do poço, tá ligado, mano? Da onde eu vim, eu vi muita crocodilagem, eu vi muita morte, eu vi muita gente que confiou em... Fulano confiou em Cicrano, e aí Cicrano foi lá, matou fulano. Fulano confiou em Cicrano, Cicrano foi lá, atravessou fulano e tal coisa, hein? Então eu aprendi, e até também pelas humilhações que eu já passei na minha vida, tá ligado, mano? Eu aprendi a não confiar em ninguém, a não ser minha família, tá ligado, mano? É muito difícil eu confiar em alguém. É muito difícil mesmo. Óbvio, tem as pessoas que a gente confia, né, mano? Ah, eu sempre me falo. Depois de muito tempo e tal, a gente ali, pô, não, não é possível não. Esse cara tá um tempão comigo e esse cara sempre foi o mesmo comigo na conduta e tal. Essa pessoa tá... Essa pessoa aqui, eu sei que... Então a gente tem esse senso crítico, tá ligado? Mas é difícil a gente confiar em alguém. É difícil, ainda mais nesse meio, né? É, mano, ninguém é de ferro também, né, velho? A gente tem sentimento pelas pessoas, tá ligado? Quando você gosta de uma pessoa é foda. Só que eu tenho essa barreira. Eu não confio, mano, tá ligado? É difícil eu confiar em alguém. E... É foda, mano. É foda, é foda. É foda. Eu sei como é que é. Que é a mesma coisa. Mano, esse mundo é difícil. Então... E eu sinto que uma parada que me atrapalha muito na minha carreira é porque eu não consigo ser falso, mano. Também não consigo ser falsa, não. Mano, meus empresários... Eu falo a foda na sua cara. Mano, meus empresários ficam indignados comigo. Não, você tem que jogar o game que não sei o quê. Mano, na moral, se for pra viver desse jeito aí, eu prefiro ficar no meu canto, mano. De boa ali com a minha família, tá ligado? Eu não tô nessa porra por dinheiro, por fama. Eu tô porque eu amo, mano. Tá ligado? Se eu tô ganhando dinheiro, se eu não tô ganhando dinheiro, se eu tô com fome, se eu não tô com fome, eu não tô nem aí, mano. Eu nunca liguei pra essas paradas, não, tá ligado? Você faz porque você ama mesmo, mano. Eu sou feliz do jeito que eu sou, mano. Eu não preciso de fama, de dinheiro pra ser feliz, não. Eu faço porque eu amo. Sacou? Se eu tivesse por fama, por dinheiro e tal, aí eu ia estar me preocupando com isso, mas... E outra, eu confio muito em Deus, tá ligado, mano? Se tá na minha vida é porque tinha que estar. Se não tá, Deus sabe o que faz, mano. Entendeu? Você acha que falta um pouco de união nesse meio aí do trap? Um pouco não, falta de união mesmo. Muito, né? Quis ser bozinha eu aqui? Não, um pouco não, falta muito mesmo. É todo mundo falso, mano. É muito difícil, mano, uma pessoa ser real, mano. Mano, nesse mundo da música é muito difícil uma pessoa ser real com a outra. É muito difícil, mano. Tudo é hype, né? Eu não me iludo com essas paradas aí, não, mano. Não sou hipócrita, não, velho. Pô, ah, tenho 28 anos. Não sou besta, não, parceiro. Eu vim, foi do Geoge Américo, parceiro. Não sou besta, não. Vim, foi do Geoge. É tanto que, tipo, minhas amizades mesmo que eu gosto é as galera, mano. A galera não tem nada a me oferecer, mano. Só felicidade mesmo, tá ligado? E pra mim já tá ótimo. É isso que eu quero. Então seus amigos nem são do meio, né? Não, mano. Eu não tenho amigo artista, não, mano. Só a LeBrandão, que é os que estão ali comigo na Rastro e Robert e tal. Os moleque que trabalha comigo. Fora isso aí, meus amigos, é funcionário. É gente que destoca pasto. Que tá com você, né? É cobrador de van. Tá ligado? Meus amigos, é isso aí, mano. É bebundo, meio de rua. Traficante. É os caras que tá ali no corre e tal. Eu gosto de dizer, porra, mano. Porra, você é gente boa, me trata bem. Eu não tenho essa, não, velho. Não tenho preconceito com ninguém, não. Me tratou bem, o santo bateu. É isso. Tá ligado? Mas a música não... Então você não tem amigos assim? É só um moleque que trabalha comigo. Tem uma galera que eu gosto, né, mano? Óbvio. Porra, tem uma galera que eu gosto pra caralho. Que eu falo, caralho, velho. Os caras são gente boa, mano. Os caras são sangue bom. Mas amigo mesmo, amigo. Nenhum. Amigo é difícil a palavra. Tem colegas, né? Ah, não, mano. Colega é colega. Amiga é amigo. Tá ligado? É igual eu te amo. Pô, o povo não sabe não usar o que eu te amo, mano. É verdade. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo é uma porra nenhuma, meu irmão. Meu pai e minha mãe é quem me ama. Uma porra nenhuma. Só quer se trocar o meu dinheiro. Quem me ama é minha mãe e meu pai que tá em casa passeando comigo o tempo inteiro. Que quando eu cair duro eu sei que vai tá comigo lá, ó. São os únicos deuses que eu tenho certeza que me ama. Que são de verdade, né? O resto é resto, né? É, não é, tipo, não é nem que o resto é resto. Tipo, pô, mano. Tem a galera que a gente gosta. Que a gente, pô, caralho, esse cara é foda. Eu quero tá com ele. Caralho, essa mina é foda. Gosto dela pra caralho. Mas certeza de amor mesmo. Certeza absoluta. Só o de mãe, né? Tem até uma música, né? Que é o amor só de mãe. Não é, mano. Não tem igual, não. Só isso mesmo. Tá bom.